Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui do canal RáfiosGames com a participação de KaiofGames Olha ali ó E hoje galera, o Kai tá doido O Kai tá roubo, qual que o Kai tá fazendo? Vai Kai, mostra pra galera aí Ai, ah, morreu Eu sabia, ó, ó Opa galera, vocês não podem fazer isso porque o YouTube vai mandar um e-mail pra mim E eu tô na roça, se mandar, né? Vocês sabem o que acontece? Como morre Bom galera, hoje se você não sabe, é meu aniversário Aniversário Então galera, mano Não, o Kai com certeza vai fazer uma trollagem comigo Mas tirando o ovo Então galera, mano, me ajude a chegar a 150 likes, inscritos Se chegar a 150 inscritos no final desse ano eu vou dançar no farol da rua, sem camisa, com piroca Caio, o que você tá fazendo? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, mãe, não vem com essa, não. Para, cara. Para, não vem com essa, não, mano. Eu acho que eu vou perder. Sei. Do jeito que você é enganador. Eu vou te expulsar da minha casa ainda, vou te dar um tapa na cabeça, calvo e você ainda água. Para, cara. Estão gravando, mano. Para, cara. Para, não vem com essa, não. Bom, galera. Eu contei aí. Então, conversando aqui. Vocês querem no canal do cara que vai estar aparecendo o card aqui. Desse lado. Ou, desse lado vai estar aparecendo o card. E, galera. O cara está com quantos inscritos, cara? 14 ou 15. Ele está com 14 ou 15 inscritos. Ajude ele lá. É muito difícil. Comigo, como eu tinha 15 inscritos, 14 inscritos. Foi muito difícil aumentar. Então, galera. Me ajude a chegar a 150 inscritos. Porque eu sei que vocês conseguem. Não custa nada. E clicar no gostei. Então, deixa o like. Vai ter muitos desafios. E, também, galera. Mano. Vocês não estão deixando desafios nos comentários. Vocês têm que deixar desafios nos comentários. Vocês não estão deixando. E, galera. Aqui, mano. O Caio vai falar alguma coisa aí para o canal dele. O Caio vai falar alguma coisa aí para o canal dele. Então, foda-se. E, galera. Oi, oi. É. Tem uma série de Five Nights on Freddy's. Se você não assistiu, vai estar aparecendo o card aqui de novo. Aqui, aqui. Então, galera. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Começando. Deixa o like para fortalecer o canal. Sempre. E, a família. Então, galera. Compartilha esses vídeos. Compartilha esse vídeo. Compartilhe muitos vídeos. Tem um canal meu. Tem um canal que é meu e do Caio. Que se chama WaterRC. Vai estar aparecendo o card aqui de novo. Cara, que só tem card. Então, não. Não vai estar aparecendo o card, não. Vai estar aí na descrição tudo. Beleza? Então, galera. Agora o Caio está com o... Agora o Caio está com a impossibilidade. Ao. Vamos logo lá o disco aqui. Então, galera. Mano. Se eu chegar a 150 inscritos. Eu vou fazer, mano. Um desafio. 150 inscritos. Fazer um desafio muito irado, velho. Fazer um desafio muito irado. Que é dançar na rua. Sem camisa. Com peruca. Velho. Por farol, mano. Imagina o mico, mano. Imagina o mico desses negócios. O Caio vai gravar escondido pra mim. Né, cara? Vai gravar em um lugar parado, escondido aí. Mas deixa o like sempre pra continuar. E... Desculpa aí. Então, galera. Mano. É... Hoje aqui, como que eu quero fazer pra vocês, mano. Hoje é meu aniversário. Tô com 14 anos. Já tô com 14 anos. Como tempo passa rápido, mano? Eu tenho quanto... Eu tenho dois... Eu tenho três anos no meu canal. Eu tenho três anos. Eu tenho três anos. Isso é muito ou é pouco, cara? Isso é muito. Isso é muito. Três anos? Nossa, velho. Então, galera. Mano. Se inscreva-se no canal. Pelo amor de Deus, mano. Eu quero que você se inscreva pra poder me ajudar e pra poder... Pra poder chegar a essa meta, beleza? Então, foi isso, né? Só pra explicar aí. Pra não chegar a 150 inscritos. Pra vocês não ficar sem vídeo também, né? E também, galera. Vai ter... Vai ter parkour no meu canal. Vai ter parkour. Mas não hoje, porque o tempo tá uma bosta. E... Foi isso, né? Se você gostou, Deus quer e já gostei. Então, foi. Falou e... Tchau. Tchau. Até amanhã. Let's go. Então, cara. Nossa, foi da hora, né, mano? Você gostou? O quê? Na minha gravação? Sim. É legal. Por que tu gostou? Porque é legal você também. Nossa, tá gravando. Na moral. Eu apertei assim, não tinha que acelar. Então... Nossa, é legal. Tchau. Por que, cara? O que você vai falar? Fala aí, aproveita. Que o seu canal é legal, por isso. Que o seu canal é legal. Então, galera. Corre lá. Se inscreva-se. Então, foi isso. Se você gostou, meus queridos jogos, tem. Eu fui. Falou e... Tchau. Uh!